Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, você está no canal Viver é Aprender. Eu sou Irone. Hoje nós viemos visitar o Parque da Bela Vista, aqui na cidade de Treviso, no sul de Santa Catarina. E esse parque é muito bem estruturado, ele tem várias atrações, ele tem tirolesa, que é aqui onde eu estou. Tem uma tirolesa gigante no Peralzão. Lá em cima nós vamos depois fazer a trilha que dá acesso a dois dedos, é a trilha dos dois dedos, né? É uma trilha de aproximadamente 4 quilômetros. Aqui tem um paredão de escalada. Algumas atrações são pagas, né? A tirolesa, a skybike, que eu vou mostrar para vocês logo. Aqui, esse paredão de escalada também é pago. E daí tem parquinho, que não é pago. E daí tem área de camping. Nós vamos acampar ali. Então, aqui na área de camping, para você acampar, tem chuveiro de água quente, tem banheiro, tem churrasqueira, tem a heliapia. Uma área bem completa para você acampar. Então, é muito bem estruturado o lugar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o celular de contato, né? O WhatsApp. Porque a gente sabe que os valores sempre mudam. Então, quando vocês quiserem vir visitar esse lugar, liguem para tirar todas as suas dúvidas. Aqui tem um parquinho. Balanço escorrega. Aqui tem um slackline. Duas cordas. É muito legal. As crianças amaram. Vamos lá. Aqui tem mais balanços. Ali em cima tem a pedra dos dois dedos. Tem a trilha que vai até lá em cima. Lá tem o acesso à cachoeira sirenaica e também a trilha. A trilha dos dois dedos. Agora vamos fazer a trilha dos dois dedos. Então, a gente passa por esse riozinho e já dá acesso à trilha. Aqui já tem subida. E é no começo. Ele falou que o começo é fácil. Imagina depois. Mas estamos acostumados com trilhas. Curtir a natureza. Devagar com as crianças. Né? Que tudo vai bem. Obstáculos? Olha o Pedro e o Lucas. Ah, agora já tem cordas. Novamente, né? Porque já no início eu tinha cordas para auxiliar. Bom, vamos lá. aqui e olha quantos ali ó aqui e já dá para ver os dois dedos lá em cima e tá longe e pensa na subida se tá nessa altura vai ser alto mas a gente a gente quer né então bora trilhar a árvore pode até cair ou ficar velha mas a natureza sempre se recompõe de alguma forma ah que bonitinho é muito que coisa invisível olha ali mãe aonde a pedra onde você achou é pequenininha nem dá para ver ela da mesma coisa da pedra o meu deus do céu olha aqui nossa bora lá olha isso vai achando que é fácil subida é bem bem power bora continuar que aqui a gente não desiste não sei que ver que as crianças não dão mais conta ele tem que respeitar também a altura é muito alto isso aqui meu deus do céu mas já estamos na altura dos morros lá é alto pedro super alto né é corda dos dois lados o tempo todo pois é é isso que faz a gente conseguir subir e chegando 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 olha aqui ó mirante bom dia e ali a gente possa falar com os dois dedos vamos lá chegando a trilha foi difícil né galera aqui no final mas a gente estava com uma expectativa que a trilha fosse mais longa né o nosso a gente achava que ia ser longa a gente já estava preparado e agora é uma hora aí uma hora e dezoito já estamos chegando e olha aqui a gente veio bem devagar né para curtir e não ficar tão cansados é filha eu falei aqui que estão os dois dedos é realmente gigante nei camara então nós não é e E aí 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 Sim O jantar está pronto É isso né E aí 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 E aí